Apoio de recolha Apoio de recolha Apoio de recolha Apoio de recolha O acabamento equilíbrio Dele a Itália Majestic Sou brasileiro, compadre! Tudo bem, gente? Sou Flávio Guitabase Minha esposa está querendo Sou Flávio Guitabase do canal que faz que não paga, gente Gente, eu vou te falar sobre algo maravilhoso, tudo bem? que o senhor te abençoe, trazendo muita paz para a sua vida, muita paz interior cura da alma, cura dos traumas ele tem todo o poder e autoridade para fazer isso acredite, estou muito feliz de falar desse produto aqui gente é aquilo que eu vou falar para vocês pessoas humildes que podem ter uma casa linda e um legal você mesmo pode fazer claro que você que é pintor já sai na frente porque o troço é monstro de legal o que é isso aqui? é uma textura na renascença da textura e cia cara é muito top, tem diversas cores a gente escolheu essa aqui que é pérola eu e minha esposa a gente ficou aqui tirando foto, a gente não conseguiu pegar um ângulo bom para o outro celular é um celular bom, a gente não conseguiu remeter realmente o que a gente está vendo que é uma cor de pérola com vários efeitos, eu botei aqui a luz para que vocês tentem ver mas a gente não conseguiu realmente fazer isso para esse destaque aqui do pérola mas eu vou colocar algumas fotos aqui desse efeito o que ele remete gente, ele é muito legal ele dá um brilho ele dá um acabamento perfeito vocês vão ver no vídeo como que isso foi fácil só apliquei uma de mão só uma de mão só uma de mão de uma maneira que eu fiquei maravilhado porque realmente é tão fácil para você ter algo bonito na sua casa que eu fiquei feliz eu vou colocar algumas fotos aqui que nós tiramos aqui em casa desse efeito remete muito a algo tipo assim eu não conheço parece uma seda uma seda italiana parece um tecido você olha e parece um tecido realmente é algo muito top e legal sofisticado moderno a gente vai decorar tudo isso aqui a gente vai fazer algo bem legal para você a gente foi ver o preço de uma iluminação ali agora 700 reais que estava 700 reais a gente vai gastar menos de 100 reais para fazer algo que está top no mercado modernidade aí eu vou colocar aqui juntamente com essa parede estão brincando olha isso gente é muito bonito é porque eu estou aqui a gente está tentando é muito bonito então quer saber mais entra no site da textura a angela ferraz é uma das maiores designers aqui do brasil ela é fera ela tem muito vídeo no youtube ensinando isso tem outras cores eu vou ver se eu coloco a foto que vocês autorizam para divulgar aqui no nosso canal esse produto mas o que eu achei legal nele que é um produto com ótima qualidade ele tem uma rusticidade com modernidade e ele é muito fácil de aplicar você pode aplicar tanto com a trincha trançada o pincel o pincel largo é melhor ou então reto mas eu achei muito legal eu tinha que achar ela fica até a finalzinha do vídeo está muito fácil cafezinho com leite é mais uma dica para você se profissionalizar e para decorar a sua casa você mesmo fazê-la que se faz o que não paga muito bom parabéns texturícia top então nós temos uma parede aqui ela tem que estar totalmente com massa acrílica ou tem que estar com a tinta está vendo essa tinta aqui acabei de fazer um vídeo essa tinta é uma tinta boa então a gente vai aplicar um primer que vem para quebrar essa cor aqui eu acho até que o produto ele cobre se precisar mas como existe o primer a gente vai fazer certinho para fragmentar a sujeira nisso aqui então é algo muito prático tem aqui a diluição de água a porcentagem completa a gente vai ler aqui eu acho que é 3% de água eu tenho aqui minha vasilinha é show de bola para misturar e vou usar o que? o rolo então pode ser rolo de espuma rolo de lã mas o que eu preciso eu vou usar essa aqui esse pincelzinho que é uma trincha larga a parede é grande vou botar a câmera de frente então eu vou usar esse pincelzão largo aqui é seu? minha esposa está falando que é dela é que a gente vai fazer um efeito maneiro mas você pode usar uma trincha também aí então está aqui já coloquei água sacudir é muito bonito o Prime já é bonito tem realmente a cor de pele isso é o Prime você tem que ver a textura isso aqui gente é modernidade sofisticação e tem rusticidade então eu achei muito interessante é um produto muito legal é uma cor linda gente vê que cobre bem cobre bem é uma cor linda e e realmente remete o pérola aqui já remete o pérola tá? então eu vou pintar tudo tá? é vou fazer o acabamento aqui né todo certinho com a tinta e a gente vem com a textura para o bicho não ficar longo tá bom? a esposa aqui não para estamos indo galera vamos lá ó a piquei o Prime gente é algo sofisticado algo lindo ó o cheiro é maravilhoso não sei se vai olha a cor disso pérolazado muito tranquilo né fiz a diluição correta 3% de água você bate bem a massa tá? aqui a textura tá bom? ó ela vai ficar legal eu vou usar isso aqui mas pode usar a espátula tá? ó nós vamos fazer cruzado aí no canal da Angela Ferraz aí ela ensina a fazer de outras maneiras tá? dá uma seguida dá uma seguida lá falei certo né? dá uma seguida segue ela lá que vocês vão aprender muita coisa com ela na fera vamos colocar o endereço dela aí tá? então como é que ele vai fazer? ó vou pegar aqui na posição que vocês vejam ó depois eu acerto aqui na volta de perto aqui ó ó vou aproximar aqui ó é rápido ó gente muito top vou aproximar né vocês vão ver vocês vão ver muito legal muito legal olha que coisa show que dá pra cá por causa da luta top gente é isso aqui maravilhoso né isso aqui não sei se a gente vai conseguir depois fazer a imagem final gente tá bonito demais então é isso aqui agora é fácil ó eu venho cobrindo ó ó cruza aí ó vamos alternar tá? gente muito legal muito legal se você quiser fazer pra baixo também dá tá? eu achei assim mais interessante ó só cruzar vou te mostrar aqui de frente como é que ficou não sei se vai pegar a imagem ainda porque ainda não tá totalmente seco né a gente tá com o produto de luz olha isso gente tá vendo? então agora só cruzar vou finalizar aqui vou chamar vocês tá? é muito rápido vou colocar até aqui ó é muito rápido achei muito prático vou fazer até o final e depois vou te mostrar como é que isso vai ficar assim então é isso aí meus amigos espero que vocês tenham gostado realmente é um produto de qualidade eu fiquei impressionado aqui né eu não conheço outro produto semelhante a esse eu não sei nem se existe mas o que eu achei legal foi esse destaque de você mesmo fazer e o que eu achei legal é a qualidade do produto tá vendo? pra gente pra gente tá aqui onde que tá aqui ó pra gente a gente vê isso aqui esses brilhos tá vendo? a gente aqui em casa mas a gente não conseguiu fazer isso em foto pra passar pra vocês mas vou colocar umas fotozinhas aí pra que você veja top tá? tem diversas cores o que você faz aqui não para tamo junto cafezinho com leite e vamos junto avançar se inscreva no nosso canal não se esqueça disso hein senão o seu vento vai cair tamo junto tchau tchau tchau